Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, um vídeo rapidinho aqui pra vocês só com uma atualização misteriosa a respeito da Epic Games. O Twitter oficial do Fortnite Brasil apareceu com essa thumb aqui, uma lhama com o cabelo meio que com spike. E basicamente, esse cabelo aqui, muitos fãs já reconheceram, poderia se tratar do Neymar. Outra coisa que também confirma é um campo de futebol, um caminhão gloop com alguns barrios gloop, e a descrição dizendo, tô chegando com o caminhão de gloop rapaziada. E depois uma sequência desses emojis aqui, bem no estilo Neymar. E se a gente for parar pra ver, isso daí tem relação com o tweet que ele fez há algum tempo atrás. Na verdade, há muito tempo atrás, em 2011, há 10 anos atrás, no qual ele escreveu, tô chegando com os refri rapaziada. Provavelmente essa é a relação. Agora, o que será que o Neymar vai estar fazendo dentro do Battle Royale? Bom, considerando que a gente recebeu o campeonato do Pelé, possivelmente deve ser algo relacionado a isso também. A gente deve estar recebendo algo relacionado ao Neymar, quem sabe uma nova skin da série ícones, ou talvez como aconteceu também no caso do Pelé, a gente não recebeu a skin dele, mas um emote, algo relacionado ao jogador. Mas de qualquer forma, até agora, essas são todas as informações que a gente tem. Um tweet mostrando um campo de futebol, possivelmente do modo criativo, caminhão gloop, e a descrição, tô chegando com um caminhão de gloop rapaziada. Se você acha que sabe o que pode vir pela frente, comenta aqui embaixo, eu vou tentar ler e responder o máximo de comentários que eu conseguir. E assim que eu tiver qualquer informação relacionada ao que vem pela frente do Neymar, eu vou estar informando pra vocês aqui no canal através de um novo vídeo, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve e me segue também nas redes sociais. Porque provavelmente a Epic Games deve estar fazendo esse anúncio aí, se não nos próximos 4 dias, no início da próxima temporada. Eu não acompanho muito futebol, não faço ideia qual é o estilo do Neymar, ou o que pode ter relacionado a ele, então eu conto com os seus comentários aqui, pra eu ter uma ideia do que pode vir pela frente. Bom, então não esquece, deixa aquele like aqui embaixo, temporada 6 começando aí daqui a 4 dias. Já fiz um vídeo hoje cedo com novidades, comentando sobre o que pode vir pela frente, se você quiser conferir, link aqui em cima da tela. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!